Você sabe tudo, a nossa geração tá evoluindo, tá chegando uma nova geração e eu acho que vai ser muito mais difícil daqui pra frente as pessoas acreditarem no apocalipse, na volta de Jesus eu queria saber a sua opinião, a gente tá vivendo tudo isso são sinais, vai ser mais difícil acreditar nesses sinais daqui pra frente? Eu vou responder com uma palavra de um judeu, Yeshua, Jesus que ele falava o seguinte, quando vier o filho do homem, porventura achará fé na terra a pergunta é retórica, a pergunta é retórica e os sinais da volta dele, eu até acho que foi aqui que eu até falei isso ele fala de guerras, terremotos, eu falo isso, ainda não é o fim mas ele dá uma pista muito interessante que Jesus dialogava com o rabinismo da sua época isso é interessante, que a gente, o pior erro do cristianismo foi esconder que Jesus era judeu e na Idade Média, toda aquela perseguição, depois na Idade Moderna com a Inquisição Espanhola Jesus dialogava com o judaísmo da época e no judaísmo da época, nós temos isso preservado na tradição oral do Talmud embora o Talmud seja composto após Jesus as tradições do Talmud são da época de Jesus você tem a escola de Shammai, Hillel, que são até anteriores a Jesus é nesse sentido e nessa tradição judaica dizia o seguinte antes que o Messias venha, haverá dores de parto de uma mulher isso porque naquela época havia muito problema de mulher que morria quando dava a luz à criança a criança nascia, então quando a mulher estava grávida para ganhar o bebê, era um misto de alegria e de angústia porque ela pode morrer agora, quem é pai aqui, já acompanhou o nascimento de um bebê, sabe que uma mulher quando ela começa as contrações o bebê pode nascer em duas horas ou dezoito horas depois então Jesus falou que esses sinais que você falou seriam o princípio das dores e no grego é as dores de parto tá certo? então nós estamos vendo agora, nesse momento mais uma contração profética desse mundo essa criança pode nascer agora ou daqui a dezoito horas mas eu sei de uma coisa a minha esposa, não temos filho ainda, mas o dia que ela engravidar eu não vou esperar dar as dezoito horas para ver ou na primeira contração eu já vou correr para o hospital então eu não sei quanto tempo ela vai demorar da primeira contração até o nascimento da criança mas é interpretativo, a dor do parto não pode ser crianças sendo mortas com barbárie pelos terroristas e tal não é um pouco essa dor do parto porque que eu não queira aquele filho veio de um parto não é um pouco interpretativo? não, aí não é pelo seguinte porque eu estou pegando a interpretação que eles davam na época tá certo? se eu pegar uma de hoje e colocar lá pode ser anacronismo mas você não está falando bobagem porque Jesus falou ai das que estiverem grávidas Raquel chorando os seus filhos e não há quem a console e eu vou dizer mais o que eu vou falar aqui eu falo com muito cuidado e muito respeito pelas vítimas e vocês sabem que eu tenho esse respeito sabe como é que se diz em hebraico? martírio? Kidush Hashem Kidush Hashem traduzindo ao pé da letra é santificar o nome que nome? o nome do Rodrigo? o nome do Emílio? não, o nome de Deus eu não digo que Deus quis essas mortes mas uma vez que elas aconteceram eu faço uma homenagem póstuma aos mártires que precisaram morrer pra mostrar pro mundo que o Hamas é terrorista talvez é o que precisava pra ONU repensar porque pela ONU o Hamas não é terrorismo é, porque o que acontece precisou alguém morrer pra mostrar o que eles são demorou pra turma demorou então são mártires mas o que acontece viu Rodrigo que a gente vê com esse negócio da ciência 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 o homem o homem o homem sabe mais o homem sabe tudo a gente perdeu essa a ligação que a gente tinha com perdeu muito principalmente o mundo ocidental por isso que a gente tá por isso que a gente tá nessa enrascada eu acho sim, não o C.S. Luz dizia que muitas tragédias que acontecem no mundo são o megafone de Deus gritando pra uma população ensurdecida porque convenhamos é trágico é terrível lógico mas se não tivesse acontecendo isso a vida da gente ia ser só piada boa não nada contra a piada eu entendi se o homem não sabe rir de uma boa piada confia da religião dele aí, obrigado mas vocês sabem a vida não pode ficar só de piada senão você não leva a sério pois é e as pessoas não estão levando a vida a sério o Rodrigo